Bom, então, é um prazer introduzir o Fabio Bufini, do ICMC, ele é com os doutores do ano aqui, ele foi aluno nazista e hoje ele vai falar sobre o monopolo de Dirac e o efeito de árvore no bom. Agradeço aos organizadores para começar, vou falar do monopolo de Dirac e do efeito de arvore no bom do ponto de vista geométrico e topológico, já foram assuntos de seminários passados, em particular o efeito de arvore no bom do ponto de vista analítico, eu vou falar da topologia e da geometria subjacentes a estas teorias físicas. Vou começar resumindo brevemente os resultados clássicos da teoria do eletromagnetismo. Nós sabemos que, considerando uma carga bombe que é eletrica, esta carga, novo espaço R3, gera um campo conforme a lei de Coulomb, onde R é a distância da origem e UR é o versor radial na direção ao infinito. Sabemos que o campo E é o ambiente de potência de um salo escalar e sabemos também que vale a lei de Gauss, isto é, o integral sobre uma esfera que contém a carga que é o campo elétrico, é igual a carga mesma sobre Y0, que é o problema de Gauss. O integral da estrela de Gauss é equivalente ao fluxo do campo ao longo da esfera. E, no final, temos a lei da força, F igual a K, onde K é uma pequena carga Fs, muito menor da carga solucionante K. Leis parecidas valem para o campo magnetico, em particular, temos um fio infinito, percorrido por uma corrente de intensidade e este fio gera um campo magnetico, o B igual a zero sobre 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e sobre R, o FI, onde o FI é o inversor, o plano perpendicular ao FIO conforme a lei da mão direita, isto é, o polegar aponta na direção da corrente e os demais dedos indicam a direção da inversão. Sabemos que o integral sobre um círculo, que é o role FIO do campo matemático, é igual a mu zero de intensidade de corrente, esta é a lei da Ampere, enquanto sabemos que a estrela é o diferencial de uma uniforme A, que é equivalente ao zero, que B como campo é um roto, de um potencial de torno A. E, afinal, a lei da força é a lei de L'Ans. Esta é a força que atua sobre uma carga que se mexe com velocidade X ponto no campo magnífico. Então, temos estas equações clássicas, e preparemos um fato importante, aqui tem uma carga que o espaço-tempo é R3 menos a origem. Aqui, tendo um fio percorrido por uma corrente, o espaço-tempo é R3 menos o fio, que pode ser, por exemplo, o eixo zero. R3 menos a origem é homotópico a S2. R3 menos o fio é homotópico a S1. E vemos que, aqui, o campo elétrico, sendo um vetor coetivalentamente, uma uniforme, não percebe a nauprialidade do espaço, de fato é trivial. É fechado, mas é exato também, como uma forma. Enquanto a estrela de hoje dele percebe a nauprialidade do espaço, porque o integral sobre um ciclo nauprial é constante e proporcionado a carga. Para o campo magnífico acontece o contrario. O campo mesmo percebe a nauprialidade topológica do espaço. Enquanto a estrela de hoje de hoje dele é também fechada, mas também fechada, então não percebe a nauprialidade topológica do espaço. Eu quero integrar os interesses dos S2 e S1, que são S1 específicos ou para qualquer uma guardinha dos invadores? Tem que ser um S2 que contenha a carga. Sim, mas pode ser de qualquer tipo. Qualquer tipo. Então alguém detecta... O tamanho não é importante, porque a estrela de hoje de E equivale a uma duas formas fechadas. Então é importante o ciclo de homologia. Não é importante o ciclo mesmo. A classe de homologia é importante. Realmente topológica e não geométrica. Exatamente. E vemos assim como a topologia desempeña um papel significativo aqui no eletromagnetismo classico, porque as leis fundamentais podem ser escritas através de leis topológicas. da bom. O que acontece? Vamos também, podemos escrever, neste caso, a lagrangiana. Temos uma partícula que é bastante fácil de conferir. Aqui a lagrangiana é a seguinte. Isso é uma partícula complexa. fácil de verificar que podemos obter as equações do modo movimento da partícula a partir desta lagrangiana, conforme a letra da lagrangiana do usuário. Acontece que o potencial A e o potencial B não são unicamente definidos. podemos ter transformações do tipo A equivalente a mais o gradiente de uma função e B equivalente a B mais uma constante. Mas isso não é importante porque a lagrangiana se tornaria... podemos descrever assim... a lagrangiana se torna a lagrangiana antiga mais que... soma de x i derivado de x i s menos que c é igual a derivada antiga mais que uma derivada total. e então as equações do movimento ficam as mesmas sem problemas. O mais interessante é observar a sal correspondente a esta lagrangiana, em particular... ou cancelar... ou cancelar aqui... a sal avaliada sobre um caminho gamma, com condições inicial e final fixadas... é igual ao integral ao longo do caminho da lagrangiana. O tau é... 1 meio M... integral entre os instantes inicial e finales... com o retorno tangente... com a mais que... integral ao longo do caminho da A... menos que... integral d . zero t de t... gamma d t... d t. é interessante... esta parte aqui... porque depois vamos ver... a respeito do monopolo magnetico... como o potencial A, que se torne definido somente e localmente, então o significado desta integral será a holonomia, que terá uma interpretação geométrica muito clara. Aqui também o que acontece, se nós mudarmos o potencial, obtemos uma sal, que é a mesma sal antiga, mais que integral do gradiente, menos que integral de uma constante. Então, o que obtemos é S mais Q, S maiúsculo de T1, menos S maiúsculo de T0, menos Q, C, menos C, T1, menos T0. Esta é uma constante, porque os instantes inicial e final são fixos. Nós sabemos que na teoria clássica, os pontos estacionários da sal são significativos. Então, apresentar uma constante à sal não muda de jeito nenhum as equações do movimento. Este fato é equivalente a este fato, aqui, olhando a granjana, aqui, olhando a sal. Então, tudo isso está certo. Agora, o que acontece? Dira, propôs introduzir um monopólio magnético. Significa, propôs introduzir um campo magnético que, em vez de ser gerado por uma corrente, por um fio percorrido por uma corrente, seja gerado por uma carga pontiforme, um ponto que gera um campo magnético. Nunca foi observado na natureza, mas dirá que hipotisou a existência deste campo magnético. Então, seja que em, uma carga, ponto, fonte e um campo magnético. O campo magnético seria, mais ou menos, equivalente ao campo magnético. E agora, temos que, o integral sobre uma esfera ao redor da carga, da estrela de T, que seria igual a 1, 0, que é, não? Então, agora, a sal se torna um pouco mais interessante, porque temos, vamos deslejar, por enquanto, o potencial B, só estudarmos o potencial A, que só assumimos agora que haja um campo magnético B, sem campo magnético, então, obtemos uma Lagrangiana, sim, uma Lagrangiana, que é, sempre, o termo magnético, mais, que, soma, e, se, com o ponto, A com o, aqui, o potencial é definido localmente, porque é um potencial da estrela de hoje de B, a qual, agora, é topologicamente, não trilhado. Representa uma forma fechada, não exata. Não é um problema, a respeito das equações do movimento, porque estas equações são locais, então, não temos nenhum problema aqui, A sal se torna o integral do retor tangente ao caminho, mais que integral sobre gamma de A. E agora, temos que dar um significado a esta integral, porque temos um caminho que pode ocupar qualquer lugar no espaço, e temos um potencial que só é definido localmente. Então, o que significa, neste caso, definir o integral de A sobre gamma? Vamos mostrar, daqui a pouco, que uma mecanica quantica, a introdução do monopolo de Dirac, tem como consequência, a quantização só da carga, isto é, se existir um monopolo magnetico, a carga, ambas as cargas eléctrica e magnetica, tem que ser um múltiplo intero de uma carga mínima fixada. Seja claro que isto só vale a um nível quantico. A um nível classico, também, introduzindo um monopolo de Dirac, não tem nenhum jeito de provar a quantização da carga. Vamos mostrar, depois, o significado geométrico disso. Vou antecipar, adiantar brevemente, que ao nível quantico, esta integral se torna a holonomia do potencial, de uma conexão. E a holonomia é definida, é a holonomia de uma conexão sobre um fibrado, e a curvatura de um fibrado de posto 1 é uma forma fechada, inteira. Esta, de fato, é a tradução matemática da quantização de Dirac. mas, ao nível clássico, onde só os pontos estacionários são significativos, também, se a curvatura não for quantizada, não for inteira, esta integral tem um significado que vamos explicar mais por diante. Então, por enquanto, só reparamos neste fato. Introduzindo um monopolo de Dirac, alçado uma partícula test com carga pequena que se mexe no campo magnético, é minimamente empareilhada a um potencial, onde o potencial é definido localmente. Seja claro que tudo isso introduce algo novo, porque assumimos que o monopolo seja magnético e a carga test seja eléctrica. Então, se nós tomarmos um monopolo magnético e uma pequena carga magnética, também, test, alçado seria a mesma de antes. Simplesmente, trocaríamos os nomes ao campo eléctrico e ao campo magnético. Então, a real novidade não é o fato em si mesmo que exista uma carga magnética, que é simplesmente um nome. O fato importante é emparelhar uma fonte magnética com uma pequena carga elétrica, ou também vice-versa. Vou mostrar mais em detalhe isto agora, num contexto relativístico. Então, esta é a introdução clássica. temos, no caso do eletromagnetismo ordinário, temos um campo elétrico, um campo magnético, e temos uma sal que emparelha o caminho de uma carga test a um potencial globalmente definido. então, não temos problema e verificamos sem problemas que uma transformação de gauge ou uma troca de carta não muda as equações do movimento. Muda a sal, mas por uma constante. então, os pontos estacionários são os mesmos. Quando nós introduzimos um monopólio de Irak e uma carga test elétrica, nós obtemos um emparelhamento minimal da carga, isto é, uma integral de uma forma sobre um caminho, onde a forma só é definida localmente, enquanto o caminho pode estar e codificar em qualquer lugar no espaço. Então, temos que dar um significado. Será claro ao nível quântico, um pouco mais complicado, mas também claro, ao nível quântico. Claro isso? Bom. É um contexto da relatividade especial é muito melhor porque o campo relatividade especial o campo eletromagnético é representado por uma... então, o espaço-tempo é R1,3, isto é, R4, como a assinatura de Vinkowski. O campo eletromagnético, tudo junto, é representado por uma dois formas deste tipo. E 1, e nós, 3, são coordenados pelo campo eletromagnético, obviamente. O campo eletromagnético tem que satisfazer. São muito fáceis. São F fechada. A estrela J dela também fechada. E só que são fontes. Se nós desenvolvermos em coordenadas estas equações, obtemos as equações bem conhecidas. Bom, agora o que acontece? Sendo trilhais, topologicamente, ambas F e estrela F têm um potencial. Em particular, F tem um potencial de A, global, e isso significa, em coordenadas, que o campo é menos U de A sobre Db, menos o gradiente de D, e D é o igualdade. Então, as mesmas equações que temos antes, simplesmente sem assumir que os campos sejam constantes no tempo, agora não precisamos. Previamente, o que acontece? Introduzindo uma fonte. Introduzindo uma fonte, as equações usam o sujeito seguido. aqui, a quatro coordenadas. Introduzindo que a fonte elétrica, a sequência os se torna DL é igual a zero, DL é igual a delta. Chiamamos de LK. Isto é, que é uma carga que fica parada na origem, então o espaço-tempo determina uma retta. Isto é o delta sobre a retta determinada pela carga F. Na verdade, dizer parada não faz nenhum sentido na relatividade especial, só podemos dizer que se mexe, se não se leva. Então, dependendo do sistema de coordenadas, esta retta pode ser uma retta qualquer. Se nós escolhermos um sistema no qual a carga fica parada na origem, neste caso, esta retta é o acesso de tempo. Bom, o que acontece é que agora temos sempre as mesmas leis e aqui, em particular, a consequência desta lei é que o integral da estrela F sobre uma esfera ao redor da retta é o integral da esfera, que é o bordo do disco, agora, o teorema de stops Ah, desculpa, aqui temos a carga como uma normalização do trabalho importante. Aqui, estamos pensando em F de estrela F não mais como formas, mas como correntes. Não sei se você diz correntes, por favor, isso. Correntes. Uma corrente com respeito a uma forma é o equivalente de uma distilução ou com respeito a uma fissa. Por favor, se você diz aqui, não? Bom, em particular, esta corrente delta de LP é aquela corrente que é parecida com uma forma com um suporte compacto, de grau 1, testa e o integral sobre LP 0,1 bem definido porque é 1 tem suporte compacto. Perfeito. O que acontece aqui também aqui vemos que no espaço-tempo vazio a carga elétrica e a carga magnetica são perfeitamente equivalentes. A estrela de hoje é uma dualidade perfeita entre campo elétrico e campo magnetico no espaço-tempo vazio. Só um pequeno detalhe é que temos F e a estrela F nós chamarmos de G a estrela e teríamos menos estrela G. Então, parece que de para escolher a dupla onde o menos não aparece. Mas é só um ilusão porque a estrela de hoje depende da orientação. Em um espaço-tempo vazio não temos nenhuma orientação privilegiada. Então, mudando a orientação o menos se desloca. Então, é perfeitamente sim. O que acontece com o monopolo de Dirac é que aqui, esta é a situação ordinária para ver um fato. Normalmente, se diz que a carga elétrica não é topológica enquanto a carga magnetica é topológica. Essa coisa não é muito, muito clara. O sentido que F em si mesmo teria, sim, tem. E é a estrela de hoje de B como retorno. Então, se nós chamarmos de elétrica a carga da estrela de hoje do campo elétrico do campo magnetico aqui teríamos uma carga que topologicamente é trivial. aqui, em vez, temos o campo magnetico e a estrela de hoje do campo elétrico e, então, chamando-la de magnetico propiamente, temos tudo o que percebe a neutralidade topológica do espaço-tempo. Neste caso, aqui podemos medir a carga através da topologia e aqui não. Em particular, por quê? Porque aqui temos temos em R3 em R1 3 menos a reta aqui temos sempre DF igual a 0 e D estrela F igual a 0. E aqui não temos singularidades em tal F estrela F além de ser correntes são também formas. Mas, no espaço todo pensamos em F e estrela F como correntes então, aqui temos que F é exata é fechada no espaço-tempo todo que é contrato então, admite o potencial global também fora do fio da carreta em vez aqui no espaço todo não é mais fechada então, se nós tirarmos o fio o que sobra é ainda fechado mas ninguém garante que seja exato porque agora temos uma topologia notorial e de fato não é exato pois são integradas e a carreta o que acontece com o monopólio de Dirac é que trocamos o nome temos DF um museu importante então, deslocamos na outra realidade topológica sobre a carga magnética isso é o que acontece então, agora o potencial de F é igual a DA só localmente R R R R 3 menos Fio menos arco O que é a assalto relativística? agora tomamos uma pequena carga elétrica elétrica este fato é importante e obtemos um assalto relativística desta vez que é a normal assalto na relatividade isto é a licorçada das geodêmicas o comprimento minkosquiano do caminho menos que sobre-se a dama seja claro que dama agora de passar no espaço tempo de uma salto forte então aqui vemos num contexto um pouco melhor como no espaço vazio campo elétrico e campo magnético sejam completamente equivalentes a menos de uma estrela de hoje introduzindo uma fonte elétrica quebramos a simetria e a estrela f se torna topologicamente nao trivial esta é a assalto a é o potencial de f porque escolhemos uma carga elétrica muito importante no relisso globalmente definido nenhum problema no caso do campo do monopolo temos uma f topologicamente nao trivial então um potencial somente local em particular acontece que carga magnética então emparelhamos a pequena carga desta a um potencial local temos o mesmo problema de antes mas aqui temos tudo junto temos o potencial T o potencial A não precisamos supor que os campos sejam constantes aqui como sempre o contexto da relatividade é muito mais adequado para o campo eletromagnético do que o contexto clássico então este é o resumo clássico então mais uma vez espaço vazio elétrico e magnético são equivalentes carga magnética topológica no sentido um pouco impróprio carga elétrica com o monopólio magnético invertemos as duas coisas e ação tem um termo normal que não cria problemas e um integral de alguma forma sobre o caminho emparelhamento minimal que assumindo que a carga seja elétrica quando a fonte é magnética e a carga é elétrica se torna um integral um potencial local sobre um caminho que não necessariamente fica dentro de uma carta local então temos que dar um significado geométrico a esta integrada agora vamos ver o que acontece a um nível quantico com o monopólio de Dirac e o efeito de Argon que nos proporciona condições muito interessantes para dar um significado a este emparelhamento minimale é claro? para passar a mecanica quantica se não ficarmos dentro da relatividade temos que falar da teoria quantica dos campos e do pati integral mas depois pati integral é um palavrão entre matemáticos é melhor ficar no contexto clássico e não falar de pati integral porque não é bem definido então vamos ver o que acontece com uma mecanica quantica nao relativistica neste caso temos anti-gassa ou anti-lauerganegiana podemos tirar a miltoniana como procedimento canónico e obtemos a miltoniana seguinte e ponia um momento daqui a pouco chega a matemática por enquanto tem muita física e depois será sua matemática sobre 2m e escrevemos assim este quadrado aqui não é a norma porque agora não esta é a miltoniana bom na mecanica clássica o que acontece na mecanica quantica é que agora esta miltoniana se torna um operador entre espaços de Hilbert e este operador agora nos proporciona uma condição de quantização em particular o que acontece o que acontece o que acontece é mostrar o que eu faço o seguinte se nós tomamos o monopólio magnetico de Dirac ok então uma fonte magnética grande de uma pequena carga eléctrica este contexto aqui nos leva a uma condição de quantização isto é uma mecanica quantica isto implica que a carga eléctrica tem que ser n vezes uma carga mínima e a carga magnética tem que ser n vezes uma carga mínima onde n e n pertencem a z isto não é possível prová-lo na mecânica clássica mas dá para prová-lo na mecânica quântica vou brevemente mostrar como temos esta Hamiltoniana então temos a equação de Schrödinger que diz que P menos P A o P agora mais Q B aplicado a um estado alfa evoluído do tempo T0 ao tempo T tem que ser igual P da linha B sobre B agora o que acontece consideramos uma transformação do potencial e acontece o seguinte procuramos um operador então seja alfa um estado correspondente ao potencial A vamos chamar de alfa tilde o estado correspondente ao potencial A mais o gradiente de S o que tem o que tem acontecer é o seguinte o estado procuramos um operador G G onde G de alfa tem que ser igual a alfa tilde que satisfaz as condições seguintes se alfa satisfazer a condição de Dirac da equação de Schrodinger em particular tem que acontecer que mudando o potencial o novo estado e também satisfaz a equação fecha e ademais temos pedidos técnicos que são as seguintes o valor da expectação da posição tem que ficar o mesmo e agora eu vou explicar o valor da expectação do momento mecânico tem que ser o mesmo quando é o momento mecânico de Schrodinger sobre DT de Schrodinger é o operador de posição ok os detalhes da mecânica quântica agora não são importantes mas são muito fáceis não tem nada de particular só precisamos desenvolver aquelas condas duas ou três linhas não mais o que obtemos é o seguinte que um bom operador é G alfa igual E a pi que S de X sobre a galinha A dá para provar facilmente que satisfaz aquelas propriedades então o que se torna a nova função de onda seja se de X T a função de onda correspondente ao potencial A a nova função de onda se tilda de X T é igual a que tem que ser igual a X para escalar alfa B de T que é X para escalar uma fase A T T T aí que de X sobre a galinha sim de X T isto é mudando o potencial simplesmente muda a fase da função de onda por o exponencial de uma função que é proporcionada a variação do potencial e a carga test K este é o fato do que nós vamos precisar agora isso é suficiente para provar a condição de quantização de dirá o que acontece acontece o seguinte então estamos no espaço R3 não falamos de relatividades ou falamos de mecanica clásica e mecanica quantica nao relativistica temos B proporcional a carga do monopólio magnético e agora temos estrela B igual localmente ao diferencial do potencial para mim o que é o SX mesmo a função que se propõe a base de proteção temos uma variação da fase proporcionada a mudança do potencial e a carga do texto agora o que acontece não podemos escolher um potencial no modo então temos a carga PM tiramos uma assim chamada corda de dirá por exemplo Z maior que 0 senão podemos tirar a outra Z menor que 0 e obtemos dois potenciais em o 0 R3 menos a carga menos a parte negativa temos um potencial a 0 igual que vou escrever em coordenadas colares em 1 que é a outra carta temos um potencial A1 que é menos que R sem fi 1 mais 2 fi teta o que é significativo é que na intercessão das cartas locais a diferença dos potenciais é igual a 2 K por R sem fi que é igual ao gradiente de 2 K teta tem que ser um gradiente e esta é a função de 1 mas agora vemos uma coisa importante repito que classicamente não dá para provar com o diesel o que acontece a nível classico agora a nível quantico a carga que uma pequena particula se torna uma função de onda C de X de R3 menos 0 em geral resta o seu tempo a C mas mostramos antes que trocando aqui temos a carta U0 aqui temos a carta U1 tirando dois pedaços do eixo Z o que acontece no intercessão que temos esta diferença é portanto pelo que mostramos antes a função de onda Psi Filde ou Psi na carta U1 e shift é igual ao que a I que a função que neste caso é dois que é maiuscolo teta teta sobre a galinha C e x e t o que acontece agora acontece o fato seguinte que a função de onda não é mais uma função porque tem uma troca de carta exatamente como o potencial é uma seção de um fibrado tem que ser uma seção de um fibrado porque o que significa isso aqui temos a sorte que só muda por uma fase sabemos que o estado físico em si mesmo não depende da fase temos uma invariança de gauge só depende do módulo quadrado da função mas se nós tomarmos dois estados físicos a fase relativa se torna muito importante dá para provar como vou explicar daqui a pouco que podemos medi-la experimentalmente através do efeito de Arnold Bond por exemplo muito mais simplesmente nem a soma entre dois estados seria bem definida se a fase relativa não fosse fixa então acontece que está bom que uma função de onda seja definida a menos de uma fase mas uma vez que fixamos uma fase todas as demais funções de onda tem que ser bem definidas isso significa ser uma sessão configurada porque se eu tomar um line bundle com métrica tenho uma sessão uma vez que fixo uma sessão todas as demais sessões são um múltiplo fixo da sessão fixada claro isso então esta tem que ser uma função de transição do line bundle com métrica isso acontece em geral não porque temos consideramos a transformação em beta em beta mais 2b o que temos? aqui temos que a fase vai vai faça a dita vai esses isso tem que ser um senão não teríamos uma boa função de transição porque theta aqui em coordenadas colares é o ángulo da esquina ao redor das cordas tiradas então dando uma volta completa o valor tem que ser o mesmo senão a função a função não seria definida nem relativamente porque teríamos um problema também com trocar as cartas o que significa? significa que 4 que é minuscola que é maiuscola sobre h linha tem que ser igual a 2p aqui temos um altão temos que minuscola que é maiuscola igual a h e a tm a galinha sobre dois n isto é que pertence a galinha sobre dois temos um quantização produtiva das cargas a qual facilmente não se leva a uma quantização de ambas porque as cargas tem que ser um retículo pode ser possíveis somadas ou considerar o oposto de uma carga então desta condição temos que pequeno que é maiuscola é igual a linha sobre dois n ok? assim então que significa que por exemplo que é maiuscola tem que ser h sobre dois que n n não sabemos se pode ser qualquer número se tem que ser um múltiplo mas com certeza existe que é zero min tal que que é igual a n no mesmo direto temos que é maiuscola igual a n então temos que as cargas são quantizadas isso que significa que é o campo e também com a pisada que é o campo que é o campo que é o campo Isto é, a menos de uma normalização A dois forma estrela B tem que ser não somente afixada, mas inteira O integral sobre o único ciclo homologicamente nautorial tem que ser um número inteiro A menos de uma normalização É o mesmo que acontece pela carga elétrica Isso seria uma boa razão para provar a quantização da carga Infelizmente ninguém encontrou na natureza um monopólio mamírico Seria bom Bom, última coisa de física, depois Falamos de instrumentos de matemática Para resumir o tudo ao final Temos o efeito de ar no pó Ah, aqui também uma coisa importante E também a função de transição do potencial Isso também é quantizado Depois vamos mostrar o que tem o significado Quantizar a curvatura, isto é, a ponta É equivalente a quantizar as funções de transição Isso tem uma razão geométrica Vou explicar daqui a pouco Está bom O que acontece com o efeito de ar no pó? É o seguinte Temos Temos Vou resumir brevemente O ponto 1 do seminário passado Muito brevemente Estamos em R3 Menos o eixo Z Assumimos Essa é uma designação do eixo Z Que contém um solenoide Percorrido por uma corrente magnética E o que Arno de Bom fizeram É Pegar uma fonte De elétrons Numa posição Impedindo Que atravessassem o solenoide E ao final Medir numa tela aqui A interferência dos elétrons Que quanticamente São funções de onda O caso desse Que Se tivermos uma corrente I Percorrendo o solenoide Teríamos um campo magnético B Igual 0 Ni QZ Dentro do solenoide Enquanto B Seria 0 Fora do solenoide Então Pois os elétrons Não entram no solenoide Fora temos o seu campo nulo Então a priori O potencial poderia ser Qualquer forma fechada Mas na verdade Eles mediram Eles observaram Experimentalmente Que Introduzindo uma corrente Então variando o campo magnético Somente no interior do solenoide A interferência aqui Se tornava Traslada Então As partículas Percebiam A presença De um campo magnético Numa região do espaço Onde eles Não podiam entrar O que acontece Se nós pensarmos No espaço exterior Em si mesmo O potencial Poderia ser Qualquer um Mas se pensamos No espaço o tempo todo E pensamos nos campos Como correntes Temos que Pegando um círculo Ao redor do solenoide O integral Sobre o seu O potencial Tem que ser O integral É o integral Sobre a fronteira Do disco Potencial Que é o integral Sobre o disco De estrela B Agora o que acontece Que D Tem uma coordenada Z Paralela ao solenoide Então a estrela de hoje Tem De x e de y Perpendiculares ao solenoide Então aqui O que eu temos É simplesmente O integral Não pode ser Do disco Que interseca o solenoide Então temos I R Quadrado Tem I Onde este é o raio Do solenoide Então vemos Que fora do solenoide A Tem um valor É fechada O integral Não depende Do círculo escogido Aqui eu escolhi Perpendicular O solenoide Mas podia escolher O jeito qualquer Seria só um pouco Mais complicado A conta E tem nosso potencial Fora Tem que ter um valor Particular Se pensamos De este jeito E de fato Este valor Se torna O valor correcto Do potencial Con respeito Ao experimento De Arnobon Por que? O que acontece Que Se tivermos Um potencial Assim Como um Forma Neste Espaço Homotópico Ao círculo Seria fechado Mas não Exato Então não tem Um potencial Global Tem simplesmente Dois potenciais Esse Esse marcado Esse no caminho A esquerda Do solenoide Por trás Esse em linha No caminho A direita Do solenoide Então o que acontece Acontece Que ao final Do caminho Seja Este caminho Esquerdo Este caminho Direito É a lei Que mostramos I Carga do elétron S S de x Sobre h Este s Assumindo Que aqui A Seja 0 É Exatamente S de x É o integral Ao longo do caminho Do gradiente Assumindo Que aqui Seja 0 Que é Exatamente O integral De a Este é S de x S de x Menos S de x Menos s de x E x De 0 E aqui Existe Então ao longo do caminho Esquerdo Temos isso Temos Temos A I E A I E H A Linea Integral Sobre gama Esquerdo De a E do mesmo jeito Si Direito É E I E H Integral Sobre gama Direito De a C Entrando Os dois Electrons Os dois Caminhos Produzemos Uma diferença De fase Si Esquerdo Sobre Si Direito Que é igual Ao que? Ao integral Ao longo do caminho Completivo E I H Sobre H Linea Integral Sobre Su T A Si Entao O efeito O efeito Experimental O que Podemos Experimentalmente Medir É Esta fase Esta Diferença De fase Isto é O facto Que o potencial Seja fechado Mas não É exato Isto é Que tenha Um integral Nautrivial Sobre O único ciclo Homologicamente Nautrivial Produz Um efeito Medível Experimentalmente Onde O que vamos Medir É o exponencial Do integral Isto significa Que a única Coisa importante É o integral De A Modulo Inteiros A menos de Uma Normalização Bom Quer se o potencial é globalmente definido, quer quando o potencial é localmente definido. E pois, ao nível clássico, só os pontos estacionários da SAO são importantes, significa que, também para um potencial localmente definido, temos que dar um significado a uma integral dele sobre um caminho, a menos de funções localmente constantes. São as funções que não mudam os pontos estacionários. Ao nível quântico, temos, em vez, que a introdução do monopolo magnético nos leva a uma condição de quantização das funções de transição, mas também do campo, que é mais importante. Então, temos que, na mecânica quântica, o campo, a dois formas estrela AF, tem que ter uma integral inteira sobre um dois ciclo não trivial. Ademais, o potencial A tem um empareilhamento minimal e tem um significado físico em si mesmo, a menos de inteiros. Então, significa que nós temos que dar um significado ao integral de A, onde se A varia por um inteiro, isto é, por uma forma que é integrada sobre um ciclo, dá um número inteiro, o resultado tem que ser o mesmo. Mas, se nós variarmos o potencial para uma ou uma forma que não tem uma integral inteira sobre os ciclos, os pontos estacionários não mudam. Mas, algo fisicamente tem que mudar. Temos que medir algo que fisicamente corresponde ao efeito de Aranopont. Então, agora, o que significa tudo isso geometricamente? Vamos ver agora que a quantização significa que a curvatura, a dois formas, é a curvatura de um fibrado, de uma conexão sobre um fibrado. Vamos mostrar que o potencial é a expressão local de uma conexão, explicamos porquê uma conexão só faz sentido a menos de inteiros, e vamos mostrar o que significa geometricamente um integral de um potencial de uma forma que não é inteira, que então não é uma curvatura de uma conexão, mas que tem pontos estacionários bem definidos. Qual é a geometria subjacente? Por isso, temos que generalizar um pouquinho no saldo de fibrado, e no interior dessa generalização, vale, no caso clássico, marcar o caso quantico, isto é, marcar os line bundles quantizados no interior de algo um pouquinho mais geral. Isto vai ser o conteúdo da hora que vem. Paramos cinco minutos, por isso. Vou falar da linha aqui. Agora mostramos a parte de matemática, subjacente a esta teoria. Isto é a teoria dos fibrados de posto 1 com conexão, do ponto de vista topológico, e a adequada generalização desta teoria. E posto 1 é algo complexo, um conexão compatível com o único, então os potenciais e as turbaturas são reais, mas o fibrado é complexo, não, o fibrado é real de posto 1 é algo mais complexo. Então, temos o line bundles complexo, que é preciso, que seja um bom reconhecimento. Isto significa abertos, contrato, cada aberto é contrátil, cada intercessado é contrátil, que é importante para qualquer grau. Podemos escolher sensores locais, e temos as funções de transição, definidas sobre as intercessores. Claro, escrevendo assim, estou usando a linguagem dos fibrados principais, mas, é claro, significa que xz, carta i, é equivalente a xgij, xz, carta g. Isto significa que, temos ademais a condição de todo ciclo, isso significa que as funções de transição, g, i, j, definem uma classe de check, de grau 1, que eu feche 1. Aqui, escrevi cstar, vamos escrever 1, porque colocamos uma metrica ermitiana sobre o fibrado. Tudo bom? Com a linguagem de check, é agora, dada de grau 1, tomando uma função cada intercessão, como acontece neste caso. Aqui temos, U1 é um feche sobre x, definido por, o feche U1 sobre um aberto A, um aberto A, e o grupo das funções de A. que faz um aberto A. Do mesmo jeito, definimos o feche R, e assim por diante. Temos uma sequência exata, de feches, 0, C, R, U, U, aqui coloco 1, porque U está escrito como anotação multiplicativa, enquanto Z está escrito como anotação multiplicativa. é um bastante ruim 0, mas me parece pior colocar 0. Então, aqui temos E a 2Pi dot. Pois, R admite partições da unidade, é acíclico, isto é, a homologia do feche R é 0, para cada I, diferente de 0, portanto, a sequência exata, longa e comologia, proporciona um isomorfismo, H1, ou em qualquer grau, X1, o mapa de box, a função de box, H2, X1, chamamos de box 1, e, o box T1, 1, da classe definida pelas funções de transição, se chama, por definição, primeira classe de term, volendo, como calcular concretamente, esta primeira classe de term, temos que calcular concretamente, a função de box, isto é, pois, o recubrimento é, é, é bom, podemos tirar os logaritmos locais, então, G, J, P, A, 2, P, I, Rho, I, J, J, G, I, J, J, K, G, K, I, igual a 1, é equivalente ao dizer, Rho, I, J, mais Rho, J, K, mais Rho, K, I, igual a, Rho, I, J, K, pertencente ao 0. E agora, podemos considerar, a classe, Rho, I, J, K, satisfaz a condição de possível, porque este é escrito deste jeito, mas não é filial, porque estas funções não estão em Z, então, não é uma materialização, pode ser uma classe qualquer, esta classe pertence a H de C2, de X, Z, que é tanómicamente, H2, de X, Z, é a primeira classe de C2, final. Isso é quando temos um line number, ademais, podemos construir, os potenciais locais, para aprovechar isso. Temos a conexão, então, podemos definir, um format locais, se tornando reales, pois a conexão é compatível com a métrica, ah, não, não é, a conexão é compatível com a métrica, Coloquemos, uma conexão, sobre L, e, então, definimos seus potenciais locais, que desempenham o papel do potencial do eletromagnetismo local do tangente da carta a R dá para reparar muito facilmente que aqui temos R e não se pode começar com a ativa com a métrica em particular definimos nabla a derivada covaliante com respeito a uma direção do tangente de X aplicada a uma acessão local que define as funções de transição tem que ser um múltiplo daquela função por exemplo, é quando? então escrevemos 2PI AI avaliada sobre X versus SI AI é equivalente aos símbolos de Christoffel no caso geral aqui temos um grande mângulo e tal temos só 1PI e 7PI é fácil provar também que satisfaz as tempestas condições onde o logaritmo não é a única massa derivada de BC pois dois logaritmos diferentes por um inteiro então temos a coleção G, I, J, A, I que pertence ao assim chamado primeiro grupo de hipertromologia da sequência de feixes U1 é o feixe introduzido antes ω1 é o feixe das U formas locais de uma variedade não vou dar a definição precisa da hipertromologia mas é importante saber que é uma homologia não de um feixe mas de uma sequência do complexo de feixes e neste caso em grau 1 o co-ciclo é representado por dois de feixes que são configurados lembrando e potenciais locais então a condição de co-ciclo é a seguinte eu não quero a ordem que seja correta mas não dá facilmente para consertar o que é um cobordo? um cobordo tem que ser uma representação de um fibrado trivial com conexão trivial então o que é o fibrado trivial? é um hexomorfo AX vezes C a conexão trivial é a derivada da coordenada X quais são as possíveis representações locais deste fibrado? temos que escolher sensões locais SI que neste caso são funções de UI a C a unidades então a um então temos que SI igual a CJ Gij equivalente a Gij igual a SI sobre CJ e ademais a conexão tem que ser vamos aplicar a definição návra X aqui para não confundir vou chamar GI a função do jeito que acessar o SI é GI versus acessar o 1 então návra X de SI isto é návra X de GI versus 1 mais mais cada porque esta sessão é parada porque esta sessão é parada então temos que ter esta sessão tem que ser igual a 2Pi ai deciso GI versus 1 então temos que ai deciso é igual a 1 sobre 2Pi GI menos 1 deciso GI isto significa que ai é igual a 1 sobre 2Pi GI GI menos 1 de GI como não pode ser então os co-bordos passam por ciclos da forma GI de 9 a menos 1 1 sobre 2Pi GI menos GI esta é a representação local configurada com conexão que acontece agora? que acontece agora? que acontece agora? isso define uma olonomia uma olonomia uma olonomia do jeito seguido que dado um caminho de I sobre escisa que começa em um ponto esciso que termina em um ponto y e dado um vettor V na fibra sobre escisa é bem definido um transporte paralelo de V na fibra sobre y se o caminho for fechado então o transporte paralelo de V seria igual a um número Z versus V da facilmente para provar que este número não depende do ponto base escolhido então definimos uma função ononomia dois passos do caminho fechado de shift a U e o caminho gamma fino a esta coisa aqui o transporte paralelo de um vettor qualquer sobre esse vettor bom o que acontece é que esta conexão esta olonomia pode ser escrita através dos potenciais locais em particular dado um caminho gamma podemos escolher cartas locais que contenham 3 do caminho na em trocais rs 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 E Chamamos estes pedazos de Sigma 1, 0 Sigma 1, 1 Sigma 1, 2 Os vértices Sigma 0, 1 Sigma 0, 2 É assim por diante 1 é a dinersão E temos que, agora Podemos definir o integral de A Onde há a conexão Expressa através dos potenciais locais Como o assim chamado Wilson-Loop Isto é a soma do integral Dos potenciais locais Sobre o trecho Correspondente Do caminho Mais 1 sobre 2 Pi O logaritmo Das funções de transição No vértices correspondente Não vou explicar toda a nutrição O que estou dizendo é Temos uma carta aqui Nesta carta A conexão está expressa Através de um potencial Aí E integramos Integramos o potencial Sobre o trecho de caminho Dentro da carta Depois Apresentamos A função de transição Aqui O logaritmo dela Depois Integramos o potencial Na segunda carta E a função de transição Da segunda a terceira E a cinco piante Ci piante un menos No, é noto Mónica Rent-A Autonomia Renato Sobre gamma É esattamente E a Menos Bonito E a Sobre gamma Pena É bastante fácil Prova disso Não se dá um fibrato trivial É particular Pode demonstrar direttamente Que não depende Ou senão Você prova Que é igual a Oronomia Pois a oronomia Não depende Nem o resultado Para provar Que a oronomia É suficiente Fazer alguma carta Você pega Uma carta local Imaginando que seja Um fibrato trivial Escreve o vetor Vezes O integral Até cada ponto Do caminho Do potencial E mostra Que aquela Sessão É paralela Então O integral Sobre todo É o transporte Paralelo E depois Aqui está escrito Que simplesmente Você considera O transporte Paralelo A cada trecho E depois Considera A correta função De transição Isso prova Que é igual Oronomia Então Depende Das escolhas Senão É também Interessante Mas muito mais Comprido Provar Direttamente Porque Provando Direttamente Você vê Exatamente Como o fato Que seja Bem definido É equivalente A condição De quantização De virar É muito interessante Mas são Literas contas Em parte Estava Minha Entesa De doutorado Tá bom Não que eu Inmetei isso Eu escrevi Explicitamente As coisas Sim Acabo Por que você precisa Se animar Essa parte Porque aqui O potencial Está expresso Com respeito A uma Cessão A carta Então Em cada carta Você Exprime A conexão Com respeito A cessão Correspondente Mas depois Tem que colar Passar De uma Sessão A outra Este é o colamento O logaritmo É devido ao Balto Que aqui Temos O exponencial Então É simplesmente Integral Um fibrado Trivial Sobre a carta Prova Integral Prova Integral Nada De Incrível É ali Intuitivamente Eu entendo Mas Para mim Parece que Deberia sobrar Mais alguma coisa Além da integral De gama Porque Parece que As de transição Somem Porque depois O exponencial As torna Um produto Aqui Exponenciando Aqui coloca A suma Mas depois O exponencial As torna A suma Um produto Então Você tem O exponencial De cada Potencial Que é O transporte Para o No Está claro Está claro E depois Está claro Bom Dá para Provar Fácilmente Aqui Esta coisa Fácilmente No sentido Que É suficiente Usar O teorema De Stokes Com os potenciais Que Se gama É igual A fronteira Ao bordo De uma Superficie Sigma De Tau O integrado Subre gama De A É equivalente O integrado Subre sigma De F Modulo Z Da O 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 De A Minus Dois Pe Dois Pe Pi Pi Integrado Sobre Sigma F F É igual A D A I Por que Escrevo F Globalmente Porque Temos Que Ai É igual A I J A A J Mais 1 Sobre 2 I I G I J Minus 1 D G I J O que Implica Que D A I Seja Igual A D A J I As derivadas Exteriores Dos potenciais Se tornam A uma função Global Chamada De Curvatura F E F Curvatura Dá para Provar Que Há Curvatura No sentido Jura Em particular Vemos aqui Uma coisa Muito interessante Que Quando F É igual A 0 Isto é Quando A conexão For plana A Holonomia Só depende Da classe De homologia Do caminho Porque Sobre os caminhos Homologicamente Tridiais É nulo E tal Isso vai ter Consequências Mais por diante E ademais Podemos provar Que Então Por construção F É fechado Sendo O que Alguém Que Sabe Então Define Uma classe De deram O que acontece É que a classe De deram DF Corresponde A primeira classe De cerno Do fibrado Tensor ZR Através Do isomorfismo Canónico Entre A homologia Singular Real E a homologia De deram Por que Isso? Porque O isomorfismo Canónico É exatamente Definido Aplicando Varias Vezes O lema De Poincaré Isto é Tomo Uma forma Fechada Aplico O lema De Poincaré Sobre cada Carta Depois Calculou Comordo De cerno E assim por diante Até chegar A funções Constantes Então Aplicando Este raciocínio Aqui Partindo Da curvatura Chegamos Exactamente Aos representantes Da classe De cerno Mas o fato É que Estes representantes São pensados Como classe Real Então Temos que Multiplicar Por n Esta Matematicamente É a quantização De cernos Porque A C1 Por construção Integra Então Aqui Está escrito Que A classe De deranda Curvatura É Imagem Real De uma Classe Inteira Não Uma classe Qualquer A primeira Classe De cerno Do fibrado O que Acontece Sobre Um fibrado Topologicamente Privial Acontece A seguinte Sebrado Topologicamente Trivial Isto é Primeira classe De cerno Igual a 0 Significa Que L É isomofo Do jeito Não canónico A x Verso C Então Tomemos x Verso C Temos Uma sessão Global S Igual X S1 Com respeito A esta sessão Global A conexão O que É? É expressa Através De um potencial Global Isto é A De tx A r N Pelo que Mostramos Antes A autonomia De uma conexão Sobre o fibrado Trivial Sobre um caminho Gamma É E A menos 2 P I Integral Sobre Gamma De A Então Significa Que A Integra C Somente C Polonomia Igual a 0 Que Significa Isto Geometricamente Aqui Encontramos O que Já Encontramos No Efeito De Arno Fon Isto é Só Importante A Módulo Intero Por que Isso? Porque Se Já Representante De uma Conexão Quando A Representa A Conexão Trivial Com respeito A esta Cessão Consideremos A conexão Trivial Com respeito A Cessão Canónica X Versus 1 O potencial É 0 Pois a conexão É a derivada Mas eu poderia Escolher Uma outra Cessão Que é igual A G Versus 1 Esta é a Cessão 1 Onde G É uma função DX A C E como Se Representa A conexão Trivial Com respeito A esta Cessão 0 Vai A 0 Mais 1 Sobre 2 Pi G Menos 1 DG Então Afinal A Igual 1 Sobre 2 Pi G Menos 1 DG O fato É que Lema A A Quando existir Uma função Global Estes Representantes São Diferenças Entre Logaritmos Da mesma Função Global Então São inteiros Em tal Forma inteira Não tenho tempo para fazer a prova Não tenho tempo para fazer a prova Sobre um fibrato trivial Mas o que é uma forma inteira É exatamente A expressão Da conexão Trivial Com respeito a uma Cessão Que não é Cessão Canônica É uma Cessão Global Qualquer Então Geometricamente Significa Simplesmente Que eu estou Considerando O fibrato Trivial Mas Em vez Que tomar A cessão Canônica O que posso fazer Só quando o fibrato É canonicamente Trivial Vou tomar Uma cessão Qualquer E exprimo A conexão Trivial Com respeito a uma Outra cessão Então Num fibrato Qualquer Também na outra Trivial Acrescentar Aos potenciais Locais As restrições De uma forma Global Significa Simplesmente Mudar As cessões Locais Multiplicando-as Por uma Função Global Mas Afinal Temos a mesma Conexão Com respeito a Cessões Diferentes Então O potenimor Uma forma Integra É a expressão Global De uma Conexão Banal Com respeito a uma Qualquer Assessão Este é o caso Topologicamente Trivial Outro caso Interessante É o seguinte Quando a Comissão Forplante Seja agora F Igual a 0 Seja claro Que aqui Sobre um fibrado Topologicamente Trivial Aqui temos Que F É igual a D-A O D-A Globado Portanto A classe De F De F De F Assim Isso Significa Que F Seja 0 E a curvatura É importante Não como classe De F De F É importante Como forma Em si Mesmo Então O fibrado Pode ser Trivial Sem ser Plano Melhor O fibrado Trivial Pode Admitir Conexões Não planas Suponhamos Agora Que F Seja 0 Isto é Que a conexão Seja plana Também Ou vice-versa Não é valido Isso não significa Que o fibrado Seja trivial Porque isso Significa Em particular Que F Igual a 0 Implica Que a classe De F Seja Igual a 0 Então A primeira classe De Cern É 0 Não toda A primeira classe De Cern Então simplesmente A primeira classe De Cern Pertence A torsão Do primeiro Do segundo Grupo De Pomologia Da base Ademais A olonomia Sobre um ciclo Trivial É O integral De F Que é O integral De 0 Que é U Portanto A olonomia Define Um morfismo De H1 X Mas Pois Um Tem divisão O Funtorex Se anula Tentão É consequência Direta Do teorema Dos coeficientes Universais Que este grupo Que este grupo Seja exatamente O primeiro grupo De Pomologia Com coeficientes U Equivalentemente O primeiro grupo De Pomologia Do feixe Constante U O feixe U Linha É o feixe Das funções Este é o feixe Constante Cuja pomologia Que é unicamente Isomorfa A pomologia Singular Com coeficientes De 1 Então aqui Temos uma situação Interessante Que é a seguinte Analisemos tudo isso Do ponto de lista Das sequências Exatas longas Temos Zero Z R U U Zero Z Dentro Do feixe Das funções AR Temos em particular As funções Constantes Também AU Então o que acontece É que O fibrado Aqui Determina Uma classe Que é isomorfa Uma classe H2Z Pois R É acíplica Mas R Constante Não é acíplica Então a mesma classe Quando provém De uma classe Constante Quando Por exactidade A classe De cerno Tensor R Faz zero E aqui Provamos De um jeito Topológico Que Uma conexão É plana Se somente Que um fibrado Pode admitir Uma conexão Plana Se somente Se a primeira classe De cern dele For plana For detorsal Esta é a exaltidade Que primeira classe De cern Descemos Provém De uma classe Em U1 Constante Se somente Se a imagem Em R De cernamente Tem uma imagem Tem uma imagem real Cuja imagem Em U1 É zero Então A é Única A menos De formas inteiras O que temos Que temos É a seguinte Temos Line bundles En conexão Temos Line bundles Topológicamente Triviais Isto é A global Temos Temos Conexões Planas Isto é Classes Em U1 X U1 R sobre Z E aqui Temos a interseção O que é esta interseção Topológicamente Trivial Plana Isto é Classes Aqui A menos De Z H1 X R Sobre H1 X Z As conexões Planas São a Comologia Com coeficientes Em R Sobre Z As Comologias Planas Triviais Topológicamente São Equivalentes As classes Tecomologia Real Divididas Pelas Classes Integras E aqui Temos Topológicamente Triviais Então O que acontece É que A condição De quantização De Dirac Significa Exatamente Que o fibrado Fica aqui Que é um fibrado Com conexão Se é um fibrado Com conexão Agora vamos mostrar Significa ter Uma holonomia Bem definida Esta holonomia É definida A menos De formas Integras Por que? Porque as formas Integras Aqui Representa São fechadas Portanto Apresentam Condições Planas São globais Para construção Então Representam Fibrados Topologicamente Triviais Então Fica na intercessão Mas a intercessão É representada Por classes Integras A menos De classes Integras Portanto As formas Integras São Zero Na intercessão Aqui São nulas Topologicamente Significa Representa Uma conexão Trivial Global Obviamente Com respeito A uma sensão Que não é A sensão Canônica Do fibrado Canonicamente Trivial Agora O que acontece Mais Em geral Aqui temos Dado um fibrado Temos a primeira classe De chairs Embalgadores Que representa Topologicamente O fibrado Temos a Autonomia Loop Space AU Temos a Connexor Estranas E AU X R Super Zero Essa é uma verdadeira Que é Estrativa Lente A C Bom Podemos fazer o mesmo Simplesmente Levantando O grau Antropologia Aqui Poderíamos Colocar N Mais 1 Aqui N N N Poderíamos Definir o mesmo Esta tem Uma propriedade Que A Olonomia Do ciclo Trivial É Exponente Da Toda 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 Isto Pode Ser Generalizado Aqui Este Omega N Na verdade Seria O Espaço Dos Funções Partindo Da N Variedade Fixada E Claramente Mudando A variedade Muda O espaço Porque No caso De dimensão 1 Só Temos Uma Variedade Compacta Que É O Círculo Em Geral Temos Várias Mas Em Geral Acontece O Mismo Então Podemos Fazer O Mismo E O Que Temos É Uma N Gerda Mas Não É Necessário Falar De N Gerda Podemos Entendê-las Assim Simplesmente Como Aguantando O Grau Em Comunidade O que Acontece Agora Voltamos Aos Fibrados O que Acontece Quando F Não É Equantizada Seja F Não Integra Nós Podemos Fazer Assim F É Uma Forma Real Fechada Porque Define Uma Classe De Comunidade Mas Não É Integra Bom Ninguém Não Se Impede Fazer Isso Dizer Que F Restrita A Ui Seja Igual A D Ai Perfeito Também Que Ai Menos Aj Por construção Tem que Ser Fechada Então Ninguém Não se Impede Para Formar A Diferença Sim Agora Por construção O que Acontece G I J G J K G K I É Igual A Zero A U Não Tem que Ser Fechado Que No sentido Significa Simplesmente Ser Constante Mais Geral Claro Que Quando Uma função É Integra Sendo Z Discreto É Constante Mas Aqui Temos Uma função Constante Qualquer Então Podemos Definir A Trase De G I J Como A Primeira Trase De CERN Neste Objeto Esquisito G J I Que Proven De Uma Classe Não Inteira O que É Esta Coisa Eu Posso Fazer O Mesmo Tenho Como Um Fibrado Não Inteiro Cuja Curvatura Não É Uma Cuja Primeira Classe De CERN Não É Uma Classe inteira O que Acontece Neste Caso O que É Este Fibrado É Claro Discurso Nós Temos Partimos O discurso Inverso Para Entender O que Acontece Partimos Por Funções De Transição Que Satisfazen O Cociclo Só A menos De Funções Constantes Então Podemos Tirar Os Logarismos Locais E Temos Que Rho J Mais Rho J K Mais Rho K I É Igual A Plase Rho Rho J K Constante Então Pense A H2 X R Não Necessariamente Z Então Estamos Considerando A Seguinte Generalização Zero Z Não Z Aqui Antes Tenhamos 1 Z Tá bom? Agora Temos Uma Sequência Diferente Que é a Seguinte Isto é Funções Que Satisfazen A Condição De Ecosiclo A Menos De Funções Constantes Então O que Significa Aqui Por Exatamente Uma Função Está Em 1 Uma Função A 1 Pode ser Levantada A R A Menos De Funções Integras Uma Função Não é preciso ter um fibrado, mas é suficiente ter uma classe um pouco mais geral aqui. Acontece o seguinte. Consideramos aqui o grau 2. Temos uma gérmula com conexão. Em vez de ser representada por funções e potenciais de grau 1, é representada por funções nas triplas interseções. Potenciais de grau 1 nas duplas interseções e potenciais de grau 2 nos abertos. E a curvatura é uma transforma. Usa a notação da TV das portas, mas é isso, por rotina. Não é necessário. Tá bom? O que acontece é que agora podemos considerar representantes locais, transições e potenciais, cujo coborno na hiperecomologia de Cheque seja uma gérmula que, por construção, é triângulo. Acontece que... O que é uma hologonia? Partimos de um fibrado sobre X, ou temos uma função sobre o espaço dos fluxos. Partindo de uma gérmula, assim como a holonomia de um fibrado é definida sobre um caminho, a holonomia de uma gérmula é definida sobre uma superfície. É assim por diante. Então, define uma função dos espaços das superfícies, melhor, das funções de uma superfície, que se achiza, e no meio, o que acontece? No espaço dos caminhos, define um line-bando. Isto é, temos mapas de transgressão, se chamam, das gérmulas sobre o espaço, aos line-bandos sobre o espaço dos loops, as funções sobre o espaço das duas variedades. É o mesmo para qualquer grau. Quando a gérmula for trivial, aqui temos um fibrado trivial, cujas transições não são necessariamente 1. Este fibrado trivial pode ser expresso através de transições locais, triviais, mas não canonicamente, determinadas pelas funções de transição da gérmula. E o que acontece? É que se eu calcular a holonomia aqui, deste co-bordo, desta cadeia, com funções de transição, a holonomia se torna uma sensação global do fibrado trivial determinado pelo co-bordo. O que acontece aqui é que quando o co-bordo for, quando esta poca deriva representa um fibrado, aqui temos o co-bordo 1, 0, F. Então, aqui, temos um fibrado canonicamente trivial, isto é, se GAB for igual a 1, 0, F, como acontece com os fibrados virais quantizados, então, temos 1, 0, sobre H1 de ω. Então, a holonomia, sendo uma sensação de um fibrado canonicamente trivial, é uma função bem definida. Se, em vez de considerarmos aquele caso intermedio, teríamos algo assim, GAB é igual, não a 1, mas a um delta check de funções constantes, 0, F, onde F não é íntegra, na classe de germ real. Estas funções, lambda e, ah, não, é lambda e, desculpa, são sensóis locais sobre o fibrado no loop space. Estas sensóis locais são constantes, mas não se colam a uma sensão global. Então, o que temos é o seguinte, se tivermos um fibrado trivial, como no caso dos fibrados grafico-antizados, teríamos a holonomia com respeito a uma sensão canônica 1, então, é uma função. Se, em vez de nós tivermos um fibrado, um fibrado não inteiro, uma generalização, teríamos sensóis locais paralelas e uma sensão global que é a holonomia. Isto é, dependendo do recubrimento, podemos definir a holonomia só localmente, mas, de um jeito que, trocando de carta, a holonomia muda por uma função constante. Então, temos uma definição local da holonomia, dependendo do recubrimento, que, pois, é local só a menos de função constante, tem pontos estacionários bem definidos. Então, o que acontece? Então, por isso, a física clássica está certa, não tem problema, porque os pontos estacionários não mudam. Pois, o fato de ter aqui não o ciclo geral, mas uma forma fechada e aqui zero, o que acontece com aquela sequência exata ali, temos transições constantes no fibrado trivial. Então, uma sensação deste fibrado com respeito a estas sensões se torna uma função local a menos de funções constantes, exatamente o que precisamos para ter pontos estacionários. Então, para resumir, na mecânica clássica, temos que o Wilson-Lup ou o emparellamento minimal na sal é uma sensação de um fibrado trivial sobre o espaço dos caminhos a menos de funções locais constantes. Portanto, a física clássica está certa e estamos aqui. Transições no fiche das funções ao U a menos de constantes. A condição de quantização de virar nos diz que podemos levantar este possível ao UU verdadeiro. Então, sendo UU verdadeiro, isto é, sendo a curvatura quantizada, a holonomia se torna uma função bem definida. e por isso na mecânica quântica a holonomia faz sentido e esta é a explicação matemática do efeito de Arnold-Pong que agora parece muito mais natural parece muito estranho que não haja nenhum efeito que meda a presença da conexão. Existindo este efeito claro que tem que medir a holonomia. Sendo a holonomia pelo que mostramos antes definida menos de formas inteiras porque estas formas representam uma conexão trilhante a respeito de uma sensação genérica temos que o potencial A tem que desempenhar um papel só ou menos de números inteiros de formas inteiras e isso é o que acontece através da quantização de girar. Este é o quadro mais geral. Digo só brevemente para concluir que tudo isso pode ser generalizado a dobra dimensão qualquer como acontece na teoria das cordas falando de libranas em vez que pelo menos a um nível semiclássico na supergravidade em vez que tomar uma partícula em R3 eu poderia tomar uma fonte de dimensão 5 em um espaço de dimensão 3 e o que é o teorema de Gauss sobre uma esfera se torna o teorema de Gauss sobre uma esfera de linking de dimensão 4 isto é de codimensão 1 da Brana no espaço e teríamos o mesmo a quantização de Dirac nos leva a uma sal de best do Nino isto é um emparelhamento minimal bem definida enquanto a um nível clássico se aumenta a supergravidade não temos esta pontissão então temos pontos estacionários bem definidas isto é o mesmo procedimento o mesmo raciocinio simplesmente considerando um grau diferente em homologia quer pela fonte quer pelo espaço bom Você tem que fixar uma superfície, o problema é que no caso 1... A posição fechada? Sim, fechada. Compacta fechada. Porque no caso da dimensão 1 só tem uma variedade compacta, o círculo. No caso da dimensão 2 tem várias 3, 4. Então você tem que fixar uma variedade de dimensão n, neste caso 2, e considerar o espaço das funções daquela superfície AX. Se você considerar uma superfície, uma variedade com bordo, ao invés de que funções, se tornaria de novo uma sessão confibrada. Mas precisa ser ideal ou pode ser qualquer? Não, não, não tem que ser ideal. Pode ser trivial, mas é absolutamente genética. Pode ser qualquer coisa. Você define a olonomia de uma gera sobre uma superfície qualquer, sobre uma função da uma superfície AX. Absolutamente. Se você considerar uma gera, então precisaria de uma superfície. Em vez de considerar loops de dimensão 1, você tem uma sessão de um fibrado. Se você considerar superfícies com bordo, você considera o bordo. Então, sobre aquele bordo tem uma sessão de um fibrado. Agora você considera o pullback daquele fibrado sobre a superfície toda, através da restrição das mapas. E o que você tem é exatamente uma sessão daquele fibrado. Isso acontece com as teorias das... com as cordas apertas. É a origem da anomalia de Friedman, ou de várias anomalias. Mas, ok. Matematicamente significa, se você tomar uma superfície fechada, você tem uma função. Se você tomar o espaço dos círculos, tem uma sessão de um fibrado. Se você tomar superfícies com bordo, tem a sessão do pullback do fibrado. Pullback através da restrição da função no bordo. Se essa superfície tiver um grupo diferente de zero, vai dar problema mesmo? Vai levar? Qualquer superfície. Você escolhe uma superfície dentro de X, ou também através de um mapa que não seja universal, e define a anomalia da gerba. Se você tiver uma 2 de gerba, uma 3 de variedade, e assim por diante. Escrevi ômega 2, isso por... porque não tinha muito tempo. Senão tinha que escrever em detalhe max e sigma, dependendo do sigma. Isso é mais... e essa anomalia é um integral? Dá para descrever... Pode descrevê-la de um jeito intrínseco com a geometria das gerbas, mas se você não precisar, não aconselho. Se não, você pode estudiar... pode defini-la. Antes, o que fizemos? Integramos os potenciais nos trechos e depois transições. Você aqui pega uma triangulação e você tem que integrar os potenciais de grau 2 aqui, os potenciais de grau 1 nas fronteiras e as transições nos vértices. E assim por diante, um pouquinho a mina está. E depois tenta formar tudo isso, um encaixador. Exato. Ou senão você pode também ter um fibrado, então você pode definir um mapa de integração nas fibras. Pode fazer tudo de um jeito natural, está tudo certo. As contas são compridas. Tudo o que você adivinha, normalmente não é. A sua experiência nisso, você diria que é natural que a olonomia tenha um papel tão importante assim? Ah, sim, certamente. É claro que é natural a posteriori. É natural a posteriori. Perguntei a posteriori. No, o problema é que, como disse antes, você tem aqui a situação geral, ao nível clássico, que não dá uma olonomia definida. A quantização de grau que levanta as transições aqui é equivalente, matematicamente, ao fato que a olonomia seja bem definida. Porque dá para provar facilmente. Se você faz a olonomia de um fibrado nao inteiro, você não tem algo que, trocando carta, muda dependendo das transições aqui. Então a condição de quantização de grau pode ser revida exatamente como a condição que a olonomia seja bem definida. Então tenta ter um papel. Se não... Claro que não é uma prova física. Mas, matematicamente falando, é um resbalo. Seria uma pena se não. Mais perguntas? As textas... As textas... As textas... As textas... As textas...